O secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, professor Tomás Dias Santana, visitou ontem o campus do Instituto Federal de Educação em Pinhais. Esta unidade foi construída graças a uma emenda de 28 milhões de reais destinada pela Bancada Federal do Paraná em Brasília ao IFPR para ser aplicada em todo o Estado. A visita foi acompanhada pelo reitor Odacir Zanatta, que destacou a parceria da instituição com a Bancada Federal. Olha, Sete, eu poderia dizer para você que é uma das parcerias mais fortes em nível de Brasil. Aqui nós temos o privilégio de a Bancada permitir esse acesso. Então, talvez até pelo jeito do coordenador da bancada, o deputado Toninho Vanti, o jeito dele muito direto, muito simples, muito... Eu sempre ouço o Toninho, ele diz assim, pode até parecer um pouco de grosseria da minha parte, mas para mim se dá, dá, se não dá, não dá. Então, a gente já sabe desse jeitão. E isso permite também, até por esse estilo dele de coordenar a bancada, permite que os nossos também diretores, em cada uma das 26 unidades, possam ter essa liberdade de procurar os seus deputados. e isso tem resultado um grande benefício para o Instituto Federal, um grande benefício para o Estado do Paraná e um grande benefício para o Brasil, posso dizer para você, porque é a partir desse apoio da Bancada Federal que nós temos conseguido recursos para a infraestrutura, para equipar os nossos laboratórios. A bancada também tem feito uma interface forte lá com o MEC, para que o MEC também possa descentralizar os recursos para o Paraná, para o Instituto Federal. Então, vai aí nossa grande gratidão, viu? Gratidão à Bancada Federal, essa gratidão ao deputado Toninho Vanti como coordenador, e que a gente espera que essa parceria, ela seja muito duradoura e muito profícua. Para o secretário, esta parceria é uma atuação em rede e vai impactar o ensino profissional e tecnológico em todo o Estado. Eu quero, inclusive, agradecer a parceria do deputado Toninho, que tem sido, de fato, um grande parceiro, lutado lá pelas demandas do Paraná, levado essas demandas, e isso tem nos ajudado a construir entregas como esta de hoje, como de outras tantas unidades que compõem o Instituto Federal do Paraná. Segundo o diretor-geral do campus, Pinhais, a construção da nova unidade ampliou a oferta de vagas na região. Nós atendíamos em torno de 300 alunos e hoje atendemos mais de 600 alunos presenciais. Então, só isso já foi, esse pequeno aporte de em torno de 2 milhões que veio para Pinhais, já deu essa grande mudança. Após o descerramento simbólico da placa, o secretário visitou as instalações do IFPR em Colombo e foi recebido pelo diretor-geral do campus, que também destacou o apoio da bancada e o trabalho pessoal do deputado Toninho Wancher. O município de Colombo tem hoje 250 mil habitantes, de acordo com o IBGE. E tem uma comunidade que precisa muito desses cursos de formação. E o Instituto Federal do Paraná, ele prioriza a formação em cursos técnicos, cursos tecnólogos, para que eles possam ter uma inserção no mundo do trabalho. Então, nós agradecemos muito ao deputado Toninho, por todo o apoio que ele deu, junto com a bancada federal, e ele como líder da bancada no orçamento, conseguiu garantir para nós esse recurso e agora a gente está buscando viabilizar a conclusão dessa obra. Já o secretário Tomás destacou a aplicação dos recursos e ressaltou a importância de verificar os problemas locais. Não tem comparação, né? A gente está no local, verificar o que está acontecendo, como é que podemos ajudar e retomar esse processo das obras que estão ou paradas ou em andamento que precisam ser finalizadas. O reitor Zanatta destacou os avanços no campus de Colombo. Graças a esse recurso que o deputado Toninho viabilizou para nós aqui, a gente vai ter autonomia pedagógica aqui para os próximos 10 anos tranquilamente. Então isso realmente é o resultado, é isso que nós precisamos. O resultado dessa parceria está aqui, né? Vistos a olhos nus. E investimento em educação. A gente sabe que a educação transforma qualquer lugar que ela chega, né? Então, uma felicidade muito grande de estar nessa parceria com a bancada nossa aí. Toninho Wancher, o trabalho que resolve. E aí Abertura